Salve galera, Júnior e Naga vai mais um vídeo pra vocês aqui no Caos Embaixados Olá e hoje estamos com super aí desafios Será que a gente consegue pegar um Corel que está lá no comando da militar? É, isso é que a gente vai ver agora E não se esqueça, já abriu votação pra vocês votarem no próximo Caos na nova atualização Que vai sair a BMW 320i, o Omega 4.1, se eu não me engano, deixa eu ver aqui mais um, seria a Dojihan e o Asya Qual que vocês acham mais legal? Já deixei nos comentários do vídeo, eu já fiz o meu voto Eu vou votar, eu acho que na Dojihan ou no Asya E vocês, qual a sua votação? Já deixei nos comentários do vídeo, beleza? Pum, aonde que está então aqui o super comando? Mano, será que eu vou conseguir chegar lá assim e ser abordado? É, isso é que a gente vai ver agora, beleza? Eita, olha lá, o carro está ali, olha o tanto de viatura, vou até uma próxima aqui pra vocês verem Se liga, será que eu vou conseguir completar esse desafio aqui? Vamos ver, eu vou passar com quem não quer nada, será que eu vou ser abordado, véi? Ixi, tá vindo o carro aqui, ó Opa, parou, parou, parou Opa, 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 policial, tudo bom? Opa, opa, cidadão, bom dia Bom dia, tudo bom, policial? Opa, tudo bem, você está passando aqui na rua? Isso, isso, senhor, eu estou passando aqui na rua aqui, algum problema, senhor? Eita, está me revistando, calma aí, senhor, deixa eu colocar a mão na cabeça aqui Não, 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 porque ele está fazendo um comando aqui, galera Ah, o covado, certo, senhor, aqui está tudo certo comigo aqui, senhor Ô, senhor, você pode me informar que corola vermelha é aquele ali? Você pode me mostrar? Posso, mano Que corola é esse aí, senhor? É o seguinte, esse carro aqui É porque esse carro aqui, ele foi, ele foi, ele foi recuperado Ah, entendi, ó Ah, tá A gente ficou com uma hipolítica, a gente está aqui esperando Ah, entendi Então esse carro aqui vocês estão aguardando, né, senhor? Olha o tanto de viatura, senhor Tem bastante viatura aqui pela cidade, hein? Caramba, velho Beleza, senhor, posso seguir em viagem aqui? Posso seguir, senhor? Beleza, senhor, valeu, senhor Aí, senhor, vou pegar esse carro pra mim Caramba, vocês me pegam aqui, senhor Vou pegar aí Ixi, mano Vai começar a verdadeira fuga, velho Olha o tanto de viatura Será que os caras vão conseguir nos pegar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ixi, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo, mano Está vindo, velho E agora, mano? Vamos ver Opa Ixi, está vindo um monte, está vindo um monte Opa Olha só, moleque Agora a pessoa vai começar a verdadeira fuga Será que a gente consegue escapar aqui com esse carro Que a gente pegou no super desafio? Vamos ver então aí, agora, beleza? Eita, eita, agora errei Agora errei Opa Aê, vai pegar não, hein? Vai pegar não, hein? Caramba, só que a gente ajusta aqui a suspensão Ó, vamos ver Ixi, mano, olha o tanto de viatura Já começou a vir menos, hein? Começou a vir menos, ó Ó lá, ó Ixi, velho Aê, não arruma nada não, hein? Arruma nada não, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Voltar, voltar, voltar Olê Ixi, mano Olê Passou mais um Olha só, pessoal Os caras estão tudo ali, ó Se ligam Olê Aê, moleque Ixi, ó Tem logo um carro aqui, ó Se liga, se liga Ó, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui agora, ó Fica vendo, fica vendo Olê 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 Ó Olê Vamos ver, vamos ver Olê Ixi, agora deu ruim Ixi, quase ficou Quase ficou, moleque Vamos ver Ixi Opa Foi quase Já tem quatro Viaturas pra cima, pra cima de nós Se é que a gente consegue escapar Vamos ver, pessoal Vamos ver Ó Vou aqui acelerar aqui, ó Eita, cara Tá vindo bastante, tá vindo bastante Opa Quase, opa Quase, quase, quase Acelera, acelera o Corolla Se não a gente não consegue, velho Olha lá Deixa eu olhar pra trás de novo Vixe, tá vindo muita viatura Vamos ver se a gente consegue aí Concluir o desafio Conseguir a fuga Tomar que vai, hein Tomar, hein Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó Agora vamos acelerar, hein Vamos lá, lá pro outro lado, lá, ó Vamos ver se a gente consegue aí, pessoal Vamos voltando lá, hein, pessoal Vamos voltando nos carros Pra ser um carro bem bacana Pra gente fazer aquele conteúdo muito top Beleza Ó Vamos ver, vamos ver Ixi, capotei Eita, capotei Eita, eita, eita Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Acelera, acelera Olê Opa Olê Ixi, é tudo braço É tudo braço Vamos lá, vamos acelerando, pessoal Que aqui o Corolla tá muito top, velho Olha lá, ó Olha lá, ó Onde eles estão, ó Ixi, eles estão lá atrás, ó Eita, capotei Vou tentar fazer um negócio aqui, ó Será que vai dar certo? Deixa eu ver Eita, deu certo, não Deu certo Opa, deu certo, não Deu certo Nossa, mano Quase deu ruim, velho Ó Quase que eles pegam Mas tem muita viatura, pessoal Vamos tentar aqui se esquivar Dessas viaturas tudo Beleza Ó Vamos ver, vamos ver Ó Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos acelerar, vamos acelerando Deixa eu olhar pra trás Ixi, eles estão lá longe, lá Agora vai ser hora da fuga, hein Será? Ó, vamos tentar aqui dar fuga logo Já que a gente aqui é o piloto Ó, vamos ver Vou tentar ir lá pra favela Ó Isso, tem um ali Isso, tem um lá, ó Tem um lá, bem lá atrászão, ó Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui agora Ó, vamos ver, vamos ver Ixi, cá, bati Eita, bati sem querer Bati sem querer Opa Ó, vou tentar ir favela, hein Vou tentar ir favela, hein Será que a gente consegue? Ó Vamos ver, vamos ver Vamos ver, moleque Vamos ver Ó Acho que deu bom Acho que deu bom, hein Acho que deu bom, hein Será? Ixi, mano Foi pra favela que será? Vamos ver, vamos ver Ó Vê que eu vou conseguir fazer aqui agora Vou tentar sair de novo da favela Vou tentar brincar mais um pouco, ó Ó Vamos ver, vamos ver o que eu consigo fazer aqui agora Ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Será que eu consigo subir aqui em cima da concessionária? Ó Vamos ver Opa Ó Ó lá, ó Subi aqui em cima da concessionária aqui, ó Vamos ver, vamos ver Ó Vamos ver, vamos ver Ó Se liga, será que... Ixi, será que tem alguém ali, ó Ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver Será que a gente conseguiu dar fuga? Ó Ó Ó lá, ó lá, os pessoal, os pessoal, tudo lá, os pessoal, tudo lá, ó Se liga Ó Tem uma viatura querendo subir ali, ó Ó lá, ó Eita, subiu Subiu, subiu, subiu Eita, pessoal, subiu, subiu, subiu Ixi, mano Ó lá, ó Subiu, ó Ó a viatura aqui, ó Se liga Ó Vê o que essa viatura vai fazer Ó Vamos acelera, acelera, acelera Vamos tentar sumir Ixi, aqui os caras arrumam nada, moleque Ó Ó lá, ó Cadê a viatura, ó Ixi, mano Arruma nada Arruma nada Ó lá, moleque Vamos acelerar Vamos lá pra praia lá, pessoal Vamos tomar um banho Vamos ver então se a gente consegue fazer alguma coisa Beleza Ó lá Aqui nós aqui é o rei da fuga, mano Ó lá Não tem ninguém vindo atrás de nós, ó Os caras tentou subir aí lá na concessionária Mas não arrumaram nada Ó Vamos ver o que eu consigo fazer aqui agora Opa, freia Ó, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui agora na praia, ó Se liga Vim pra cá aqui, ó Já era, mano Ninguém consegue vir pra cá, ó Quer ver, ó Vamos aqui acelerando Ó, vamos olhando por todos os cantos, todos os lados Deixa eu ver Ixi, acho que não tem ninguém aqui não, hein Calma aí, calma aí, calma aí Vamos tentar subir aqui Vou tentar subir lá do outro lado, ó Será que eu consigo aqui subir aqui? Opa Aí, foi, foi Ó Vou tentar subir aqui do outro lado aqui, ó Será que eu consigo subir do outro lado aqui? Será? Ó Ixi, o carro não vai não Ó Vamos ver se eu consigo subir aqui Opa Aqui não vai não Acho que eu tenho que ir lá pro outro lado lá, pessoal, ó Eu quero subir em cima daqui Pra ver se eu consigo achar os carinhas aqui, ó Ó Ixi, não consigo não Vou tentar lá pelo final Pra gente, então, se esconder lá Pra gente conseguir concluir, então, a nossa fuga Então, praticamente aqui o desafio Foi completo E conseguimos Será que alguém mesmo nos achou aqui? Eita, velho Será? Vamos ver Ó, vamos aqui acelerando aqui Ó, vamos aqui se esconder Senão aqui o desafio já era, hein, velho Acho que aqui os caras não acham mais não, hein, pessoal O rei da fuga conseguiu, hein Ó O rei da fuga conseguiu, ó Vamos aqui pro outro lado aqui Ó, vamos aqui acelerando Ó Aê, moleque Eu acho que deu bom Se alguém vir pra cá Já era, velho Eu me rezo Se eles não virem, a gente não conseguiu concluir a nossa fuga Beleza? Ó Vamos tentar se esconder por aqui Eita, cara, agora deu ruim Ixi, ixi, mano Ixi, velho Ixi, velho Da ré, da ré, da ré Ih, meu carro coisou Ixi, tem que abandonar Já era Tem que abandonar Tem que abandonar Mas ainda bem que a gente conseguiu concluir a fuga, hein Ó, vou tentar subir aqui Ó, vamos ver Vamos ver, vamos ver, moleque Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe Sobe, eso Ó Aqui já era, velho Ó, se esconder aqui no No riozinho aqui, ó Que já era, velho Conseguimos então, pessoal Concluir a nossa fuga Que foi muito bom Se quiser mais desafios como esse Já deixei nos comentários do vídeo Beleza, pessoal? Valeu Tamo junto É nóis